Mônica, hein? Nos sonhos, tudo é possível! Mas antes de começar a historinha, vou te contar uma novidade! Agora o aplicativo do Gibilândia já está disponível na Play Store do seu celular! É só baixar e instalar! E agora, você tem 3 segundos pra se inscrever no canal e ativar o sininho! 3, 2, 1... Confiei, hein? Socorro, filhinha! Tem uma baratona na cozinha! Deixa comigo, mãe! Poxa, como a cozinha da mamãe tá bagunçada! Aquela barata é um perigo! Ela acabou com tudo por aqui! Vixe, que baratona! E é das cascudas e voadoras! Essa foi mais fácil que o Cebolinha! E eu não tive medo! Ai, Mônica! Acho que você exagerou na coelhada! Ce... Ce... Cebolinha? Eu pensei que fosse uma barata! Isso é só um sonho! E nos sonhos, tudo é possível! Ei! O que é isso? Uau! Que monstrão! Corre, Cebolinha! Meu coelhinho! Meu coelhinho! Ora, céu! Mônica! Nham, nham! Não! Odeio, Cebola! Ai! Acho que estou passando mal! Magali? Claro! Quem mais seria um monstro comilão? Bom, agora só falta o Cascão pra completar a turminha! Seu porquinho! Ele não é estranho pra mim! É o Cascão! Claro que sou eu! Pensaram o quê? Eu falei pra você tomar banho! Viu no que deu? Pois eu nunca me senti tão bem! Oba! O porquinho! Ah, não! É o lobo mau! Vamos, turma! Precisamos ajudar o Cascão! Consegui! O lobo mau era a mãe dele! O lobo mau era a mãe dele! O Cascão tomou banho! Sonho! 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 Sonho mesmo! Sonho! Sonho! Ei, Mônica! 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 O que é? Mônica! Mãe! Sim! Claro que sou eu, filha! Quem você pensou que fosse? É que eu tive um sonho! Mas deixa pra lá! Não demore! O café está na mesa! Socorro! Uma barata! É! Em sonho, tudo é possível! Ai! Pai, me conta uma história pra dormir! Tá bem, filhão! Bom, era uma vez... Por que ela? Não é mais? É! Quer dizer... Não! Já foi! Aconteceu há muito tempo! Ah! Legal! Continua! Bem, era uma vez... Por que ela uma vez? Podiam ser duas vezes! Cebolinha! Brincadelinha! Hum! Era uma vez... Pai! O que foi desta vez? Só uma perguntinha! Por que toda história de conto de fadas começa com... Ela uma vez... Hum... Não sei! Tradição! Era uma vez... O que é isso? Bem, tradição é algo que começou há muito tempo e continua até hoje! Interessante! Continue a estolinha! Hum... Era uma vez... Pai! Por que você parou, pai? Por que você parou, pai? Nada! Pensei que você ia perguntar alguma coisa! Bem, então vamos lá! Era uma vez... Pai! O que foi? O que foi? Por que você pensou que eu ia perguntar alguma coisa? É que... Por acaso, eu te interlampo muito? Não! Imagina! Então conta! Bom... Na 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 na... Ei! Que na 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 é esse? Era uma vez! Ah não! Na 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 é uma coisa! Ela uma vez... Ela uma vez... É outra! Tudo bem! Era uma vez... Um garotinho que não queria dormir! Aí seu pai chamou uma menininha que tinha um coelhinho azul! Aí o pai falou... Aí o pai falou... Sabe o que o meu filho fez com as orelhas do seu coelhinho? Ops... Ops... Boa noite, pai! longoria infantil moderna! E agora você tem quatro historinhas aparecendo Clique em uma delas e continue no Jibilândia!